Bem, vamos lá então, às 12 horas e 59 minutos em Manaus, está no ar, a partir de agora, a edição desta quarta-feira do seu programa Câmera 13, aqui pelos estúdios da Band Amazonas. Hoje, muito sol na capital do estado, a meteorologia prevê uma temperatura da casa dos seus 40 graus e é com esse calor e é com esse carinho que a gente vai chegar até você, através da Band Amazonas. Agradecendo sempre o seu carinho, tanto no interior do estado do Amazonas, bem como na capital, enfim, a partir de agora, já está no ar. O programa que, há 14 anos, faz parte da sua vida. E, é claro, agradecendo os nossos amigos, aí dos mais longínquos lugares do interior do estado do Amazonas que nos dão a preferência do horário todos os dias, aqui pela Band Amazonas. O Câmera 13 de hoje é um programa completamente comunitário e, é claro, que você vai fazer parte, também, desta edição de hoje. E você pode, também, nos ajudar a apresentar o Câmera 13 ou, se você também quiser, programar o programa de amanhã, é só entrar no Face do programa Programa Câmera 13 e você será muito bem-vindo ou muito bem-vinda com suas sugestões. Está certo? Olha, quero agradecer também as pessoas aqui na capital do interior, aqui na capital do estado, é claro, e as pessoas que estão, nesse exato momento, almoçando, que estão no seu trabalho, enfim, onde quer que você esteja. Mas, nessa quarta-feira, daqui a pouco, o clima também é de decisão, pelo menos, para o Vasco da Gamba e Flamengo, né? Mais um clássico do futebol nacional, né? Onde você vai acompanhar, e eu também estarei acompanhando, aqui pela Band Amazonas, ali na mesa 14, com o meu amigo Adelso Pereiro, o Leleco, o Ami, o Klinger, enfim, todas essas rapaziadas, nós vamos, mais uma vez, acompanhar a vitória do Vasco da Gama. Bom, eu, como Cruz Maltino, eu estou aqui disposto a apostar 500 pratas. Quem quiser, é só entrar em contato com a gente, que o Vascão, daqui a pouco, vai para a quarta vitória, em cima do Flamengo. Bom, cadê o ídolo do Vasco? Afinal de contas, nós merecemos, hein, cara? Daqui a pouquinho, os flamenguistas, é claro que eles estão super apreensivos, é claro que a gente também está torcendo para que o Vasco saia da lanterna do Campeonato Brasileiro, e com certeza nós vamos conseguir as próximas vitórias, né? A gente vai torcer com muita expectativa, sem briga, sem confusão, sem bebida, e é claro que se você for se divertir, é claro que tu também não pode dirigir, né? Se for dirigir, não beba, e se for beber, por favor, não dirija e beba com moderação. Nós somos às 13 horas e um minutinho na capital do estado, quero mandar um abraço ao meu querido amigo Félix Vital e à sua esposa, dona Didi, no centro de Manaus também, acompanhando o Câmara 13 desta quarta-feira. A gente vai num breve intervalo comercial e já já eu volto, não sai daí não. Bom, de volta às 13 horas e 13 minutos na capital do estado, e claro, nessa segunda parte do seu programa Câmara 13 desta quarta-feira, nesse momento eu tenho o prazer em recebê-los em nossos estúdios, aqui o Antônio Sena, que é o presidente da Associação da Guarda Municipal de Manaus. Bom, ele e o seu colega de trabalho, eles vieram falar sobre a segunda marcha Marinho, que é dos guardas municipais da capital do estado. Eu queria, Antônio, que na realidade você explanasse para a gente, principalmente quem está em casa, o que é essa segunda marcha e quando é que deve acontecer? Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores da Câmara 13, a você, o apresentador, e a toda a Guarda Municipal do estado do Amazonas, de Manaus, do Brasil. A segunda marcha Azul Marinho do estado do Amazonas é a nossa segunda edição, que está realizando a Associação da Guarda Municipal de Manaus. Eu queria só fazer o convite a toda a população, as guardas municipais. A concentração é dia 28 agora, sexta-feira, a partir das 8 da manhã, lá na Praça do Congresso, em frente ao IEA. Vamos caminhar pela Eduardo Ribeiro e pela 7 de setembro, na situação ao contrário, contra mão. E a concentração, o nosso terceiro seminário vai acontecer na Antiga Sejus, lá no CEAP, no auditório, onde vai acontecer o terceiro seminário de segurança pública, onde nós vamos abordar a nossa lei, que já foi aprovada em 2014, a 3022, e a PEC 534, que já foi votada no Senado. E nós estamos conclamando a todos os deputados federais do nosso estado e do Brasil para que essa PEC venha só ajudar a segurança pública municipal, em todas as cidades do estado e do país. Agora, Antônio, só para esclarecer melhor para nossos amigos e telespectadores, essa PEC, juntamente com a lei, que praticamente já foi aprovada, isso aí assegura o que para a categoria de vocês aqui em Manaus? A 3022 foi aprovada ano passado, ela tem só que ser adequada em todos os municípios, inclusive em Manaus, ela já foi aprovada na Câmara e no Senado, e a PEC já foi aprovada no Senado e está para ser votada na Câmara. A PEC, ela vai substituir a Lei 144, que nós já fazemos parte, que é o inciso 8º, e só fazer o contexto da segurança pública, junto com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, enfim, todas as polícias que já existem, e a Guarda vai só ser inserida no contexto de policiamento. E a Guarda também prevê andar com armamento, pelo menos no momento do trabalho, é isso? Positivo, essa lei já foi aprovada, ela tem só que ser adequada nos municípios, inclusive Manaus tem até agosto de 2014 para ser adequada aqui na nossa capital. Tá certo, Antônio, então muito obrigado por vocês terem vindo, já que é o programa Câmara 13, é claro que dia 28, não só Manaus, mas como todo o interior também que está se mobilizando nessa grande empleitada, porque vocês consigam os seus objetivos. Muito obrigado ao espaço, quero convidar mais uma vez, inclusive, avisar a todos que vem uma comitiva de Boa Vista, de Autazes, de vários municípios, de Rio Preto, de Presidente Figueiredo, que irão participar dessa marcha, e convidamos toda a população a participar, que é muito importante para a segurança, não só de Manaus, mas de todo o país e de todos os municípios aqui do nosso estado. Muito obrigado pelo espaço. Obrigado a você, e é claro que o programa Câmara 13 vai estar sempre com as portas abertas para todo mundo, tá bom? Obrigado. Nós somos às 3 horas e 6 minutos da capital, e é claro que você acompanha aqui pela Bande Amazonas, o programa Câmara 13. Bom, nós estivemos segunda-feira, agora por volta das 16 horas, ali no bairro Grande Vitória, também ao lado do bairro Nova Vitória, onde um incêndio chamou a atenção da comunidade. É claro que na hora nós estávamos no local, e a gente foi lá para conferir. Você acompanha a partir de agora. O incêndio nesta área verde no bairro Grande Vitória, zona leste de Manaus, com pouco, não acabou em tragédia. O fogo começou por volta das 16 horas desta segunda-feira. Dois carros-pipas e sete homens do corpo de bombeiros estiveram no local. As chamas se espalharam por todos os lados. Como a área era difícil acesso, os bombeiros tiveram que descer de rapel. De acordo com os moradores do bairro, o fogo começou quando dois meninos brincavam no local. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. Olha, nessa época do ano, de acordo com os meteorologistas, essa alta temperatura deve continuar não só na capital do estado, mas também em todo o interior. E é muito fácil a gente notar através do ar, muita fumaça, muita queimada que está acontecendo, principalmente na zona rural do município de Manaus. Então, de acordo com a meteorologia, a temperatura deve se estender, chegar a casa dos 37, 40 graus, até o mês de novembro. Além dessas imagens que nós estamos acompanhando aí, desse foco de incêndio que ocorreu na segunda-feira, ali no bairro Nova Vitória, ao lado do Grande Vitória, nós também tivemos, através de informações via WhatsApp e o Face do programa, um incêndio criminoso que aconteceu também ali naquela área do Amarelinho, ali no bairro de Lucando, zona sul de Manaus. Infelizmente, não deu devido ao problema técnico para nós mostrarmos, mas é muito preocupante. O Corpo de Bombeiros recebe dezenas de chamadas diariamente. E nós queremos deixar aqui muito bem claro que você não pode tocar fogo nessas queimadas, nessas áreas verdes, principalmente neste período. E é claro que você tem que evitar as queimadas para que grandes prejuízos, os grandes incêndios ou até mesmo uma tragédia possa vir ocorrer aqui na capital do estado. Nós já tivemos incêndios em alguns estabelecimentos comerciais, no centro de Manaus, em restaurantes, em empresas. Aqui mesmo, do lado da Band Amazonas, aconteceu um incêndio. Aqui ao lado do... Aqui no terreno do Ministério Público. Enfim, então nós queremos chamar a tua atenção. E se você ver alguém tocando fogo, é claro que você tem que denunciar e pode contar também com a equipe da Band Amazonas, que a gente faz esse elo junto às autoridades de Manaus. Nós somos às 13h11min em Manaus. E o repórter Gerson Guerra, ao lado do repórter cinematográfico James Alain, estiveram na zona norte de Manaus, no bairro Novo Aleixo. Onde, mais uma vez, a comunidade acionou o programa da nossa gente. E é claro que o bairro Novo Aleixo, ele já existe há mais de 20 anos. E são longos 20 anos de muito sofrimento que a comunidade está à mercê da própria sorte. A gente vai saber mais detalhes dessa matéria com o repórter Gerson Guerra. E em seguida, a gente vai comentar mais um pouco sobre isso. Vamos até o Novo Aleixo. A reportagem do Câmara 13 está de volta ao bairro Novo Aleixo. Um bairro que fica na zona norte, fica entre os bairros Cidade Nova, São José e também Parque das Laranjeiras. Aqui é um bairro onde já residem mais de 3 mil famílias. E eles querem uma resposta em relação ao asfaltamento das ruas. Algumas ruas precisam ser olhadas com carinho aí pela prefeitura. Precisa do poder público. E eles querem fazer um apelo para o prefeito de Manaus. Bom, só para você ter uma ideia, telespectador, hoje estamos na rua Professora Josefa de Souza. E aqui você vê que tem muito mato. E olha só a situação dessa rua que é uma das principais aqui do bairro Novo Aleixo. Os moradores querem entender como é que a prefeitura, por exemplo, está asfaltando em alguns locais, arrancando o asfalto, tirando o asfalto para colocar um novo asfalto e aqui esse local continua do mesmo jeito. É isso mesmo? Na verdade, é realidade. O que nós observamos pela propaganda da prefeitura, os investimentos que estão sendo feitos na cidade, a gente observa que são algumas áreas que não haveria necessidade, no nosso entendimento. Deveríamos dividir um pouco, né, todo esse benefício para toda a cidade, principalmente o nosso bairro. Você vê, como você já filmou agora, essa rua há muitos anos não recebe nenhum tipo de benefício que seja apropriado para a população, para os moradores. Esse mato está crescendo. No pleno verão que nós estamos, você vê a situação que está. Imagina isso no inverno, no período das chuvas, né. Então, nós queremos que a prefeitura olhe para o nosso lado também, que nós temos o mesmo direito que os demais que moram nos locais mais bem sucedidos, né, pela cidade de Manaus. Nós também somos moradores, temos o mesmo direito que os demais. A prefeitura, na realidade, uma vez só que mandaram passar as máquinas, não houve asfalto, nós estamos abandonados aqui no Novo Ales. Aqui na professora Josefa de Souza, quando chove ninguém trafega por aqui, o que você pode observar é o matagal, o abandono completo. E ao passo que lá na Bola do Coroado arrancaram todo aquele asfalto, trocaram, que não havia necessidade, e nós aqui abandonados. A gente quer uma resposta do prefeito, quer uma resposta das pessoas mais, né. Queremos uma resposta dele, uma resposta. Aqui não tem nem um posto, nem nada, nem um negócio de escola, precisa que o ônibus não passe aqui, a gente pega lá em cima. Essa rua aqui foi abandonada pela prefeitura. Bom, olha, a principal rua que dá entrada aqui para o bairro Novo Ales seria a rua Itapiranga, que você está vendo aí nas imagens. Aí depois da Itapiranga tem a Travessa Ticunas, que é também a rua principal aqui dentro do bairro Novo Ales, e essa que nós estamos aqui, a professora Josefa de Souza. Que as imagens não mentem, tá aí muito buraco, muito entulho, tem também muito mato, e até hoje não foi feito nenhum serviço aqui por parte da prefeitura. O apelo está feito, e agora a responsabilidade é das autoridades competentes. Parabéns ao companheiro Gerson Guerra e também ao James Alain, que estiveram lá atendendo o chamado da comunidade do Novo Ales na zona norte de Manaus. É lamentável a gente observar o bairro Novo Ales, que está bem no centro de Manaus, exatamente no coração da capital do estado, e a gente se depara com essas imagens que são assustadoras. Uma vez que nós estamos em pleno século XXI, a gente fala em modernização e alta tecnologia, em grandes investimentos, eu quero dizer que é louvável sim a atitude por parte da prefeitura de Manaus, em criar campanhas para obter mais dinheiro, para aumentar o caixa. Toda cidade de Manaus é sabedora que o IPTU chega rigorosamente todos os meses. E rigorosamente a população de Manaus paga, esse IPTU paga todos os seus impostos. Como foi colocado através de uma telespectadora aí no bairro do Novo Ales, é inadmissível que em alguns lugares de Manaus, por exemplo, aqui próximo da TV, aqui na Bola do Coroado, a prefeitura teve que retirar um asfalto que era de boa qualidade para colocar uma nova camada de asfalto. Sem necessidade. Enquanto que esse asfalto deveria atender o pedido desses moradores, que exatos 20 anos estão aí, entregues à própria sorte. É isso que eu não consigo entender. Como é que a gente vai tirar um asfalto de qualidade, que já está pronto para atender dezenas de toneladas de pesos todos os dias. E é claro que enquanto lugares como esse aí, que nós estamos olhando agora, não só o bairro Novo Ales, mas como também o Parque das Garças e outros localizados na zona leste de Manaus, precisam imediatamente de reparos desse olho clínico por parte da Secretaria de Infraestrutura do município de Manaus. Eu queria entender qual é a lógica, o que é que, na realidade, os nossos amigos da Prefeitura de Manaus, até mesmo na Secretaria de Infraestrutura, pensam com relação ao que vem acontecendo nessa cidade. Por que que colocam o asfalto em cima de um outro de boa qualidade e não pegam esse asfalto e colocam, por exemplo, aí no Novo Ales, no Parque das Garças e em outros países que necessitam de infraestrutura? Exatamente isso que eu quero entender e principalmente a população de Manaus. 13 horas e 17 minutos na capital do estado. E é claro que você pode continuar ligando para a produção do nosso programa. Você pode nos ajudar a fazer o programa de amanhã. Pois é, quero mandar um grande abraço aos nossos amigos aí da cidade do gás natural, a cidade de Coari, em especial, nosso querido amigo Orcias, que assume hoje a Secretaria de Articulação Política da cidade de Coari. Um grande abraço e parabéns, companheiro Orcias. O repórter Gerson Guerra foi até a zona norte de Manaus, no bairro de Santa Itelvina, onde, mais uma vez, a comunidade acreditando como sempre vem acreditando no programa da nossa gente ao longo desses 14 anos. Uma ponte que está sendo construída está dando alguma dor de cabeça à nossa comunidade de Santa Itelvina. E é claro que o repórter Gerson Guerra foi lá conferir de perto, ouviu o clamor da comunidade e os detalhes você acompanha a partir de agora comigo. A reportagem do Câmara 13 está na Avenida Penetração, aqui no Parque Santa Itelvina, conhecido também como Lagoa Azul. Aqui tem uma ponte que está bastante comprometida, onde diariamente passam muitos veículos, inclusive veículos pesados. Aqui ainda não foi feito um serviço, apesar que já foi pedido para o poder público, e os moradores querem fazer um apelo. Afinal de contas, a qualquer momento, aqui a Lagoa Azul, o Parque Santa Itelvina, pode ficar isolado da cidade. Está precisando urgente de uma reforma, né? Se não, balança. Quando chove, fica tudo inundado, né? A gente vai passar com as crianças de manhã, se mela tudo. Bom, a Claudice Gomes mora aqui nessa casa, bem próximo à cabeça da ponte. Claudice, aqui você me falava ainda há pouco, que realmente a ponte está correndo risco. Está desabando a ponte, então a gente está correndo risco de vida, praticamente, né? Porque qualquer hora pode desabar, os carros podem cair aí, alguém veio a falecer. Eu não sei se vocês chegaram a ver como está por baixo a ponte lá. As vigas de ferro estão todas com corrosão. Não, aqui estremece tudo. Eu moro aqui próximo a essa casa, estremece tudo, parece que minha casa vai desabar. Parede rachada, tudo. Essa ponte já virou uma novela. Essa ponte, falaram que ia ser iniciada em março, passou para julho, passou para julho, agora ficou para o dia 1º de agosto. Inclusive, eu tive com o Coronel Alexandre, ele me prometeu que essa ponte ia ser derrubada dia 1º de agosto, e não foi derrubada, hoje é 20. Coronel Alexandre, eu quero que você ocupa com a sua palavra. A ponte está aqui, essa ponte está comprometida. Você vai deixar que aconteça algum acidente para vir e derrubar essa ponte? Bom, as imagens falam por si. O companheiro Gerson Guerra esteve no local, ouvindo o clamor da comunidade, e como vocês podem observar aí, através dessas imagens que estão sendo colocadas no ar, através do nosso produtor Vicente, é claro que essa ponte pode cair a qualquer momento, está completamente comprometida, colocando em risco a vida dos pedestres, e principalmente dos motoristas que passam diariamente por esse local. Para deixar mais claro aqui para a Secretaria de Infraestrutura do município de Manaus, a ponte atende os moradores da Zona Norte, ali do bairro de Santa Itelvina, e também a comunidade Lagoa Azul. Então, podemos observar que aos poucos, ela está ficando com rachaduras por todos os lados, e, a qualquer momento, essa ponte pode trazer ou causar uma grande tragédia. Casas próximas a ponte também já estão comprometidas, devido ao peso dos veículos que passam diariamente, e as fordes-chuvas que caíram aqui na capital do estado, ajudaram a comprometer ainda mais a situação desta área. Olha só embaixo, que nós podemos observar aí, através das imagens do companheiro James Alain, que é o repórter cinematográfico do nosso Câmera 13. Bem, a ponte está comprometida, os ferros estão enferrujados, a casa desta senhora, como ela mostra aí, está assim, está completamente com rachaduras, e é claro que nós gostaríamos que a Secretaria de Infraestrutura do município de Manaus interditassem o mais rápido possível esse local, para que não venha, daqui mais alguns dias, trazer prejuízos para a comunidade do Santo Itelvina, bem como ali da Lagoa Azul. Então, foi dado o recado, com a palavra, a Prefeitura Municipal de Manaus, através de seu secretário, que responde pela pasta da CEINF, está certo? 13 horas e 24 minutos, na capital do Estado. Muito obrigado pela sua audiência. Nós vamos rapidinho, para um breve intervalo comercial, mas não saia daí não, já já eu volto. 13 horas e 25, nós estamos de volta nesse terceiro bloco, aqui pelo Câmera 13, nesta quarta-feira, de muito sol na capital do Estado. Quero mandar um abraço a todo o interior, aos municípios da região, que compõem a região metropolitana da capital do Estado, e também os nossos amigos de Itacoatiara, da cidade Canção, que é a terra da nossa querida Luciane Almeida. Bom, nós fomos ontem ali ao bairro Lírio do Vale 2, precisamente na rua 18, onde os moradores entraram em contato com a produção do programa, e o Vicente gentilmente atendeu o pedido dessa população que acredita no programa da nossa gente. Eu, pessoalmente, estive lá, na rua 18, e eu quero chamar a atenção aqui da empresa Manaus Ambiental, que há exatos 30 dias fez um trabalho de péssima qualidade, onde, mais uma vez, quem paga com os prejuízos, quem paga o prejuízo, é o consumidor. é a população de Manaus. E, por tabela também, a Eletrobras Amazonas Energia deixou a rua 18 completamente sem iluminação pública. Você vai entender um pouco comigo a partir de agora, na tela. O Câmara 13 foi acionado pela comunidade do Lírio do Vale 2, zona centro-oeste da capital do estado. Bem, nós estamos precisamente na rua de número 18, localizado dentro da comunidade. Eles, claro, chamaram a atenção do programa para a gente fazer um elo junto à empresa Manaus Ambiental e também à Eletrobras Amazonas Energia. Começando pela primeira, tudo porque exatos 30 dias os funcionários da empresa Manaus Ambiental estiveram aqui nesse local, onde estava havendo um vazamento. Vieram, trabalharam, colocaram o barro, mas não resolveu o problema. O vazamento continua, o asfalto continua quebrando e é claro que isso está prejudicando principalmente os moradores aqui da área. O vazamento de água e está prejudicando a gente por causa dos buracos aí, os carros passando e está acontecendo aí. Vai acabar no momento, vai ficar um buraco aí. O buraco já tem, né? Já tem, já. Cada dia que um veículo passa, esse buraco tende a aumentar? Tende a aumentar. Aí quero que acione a Manaus Ambiental para verificar daí e solucionar o problema que está ocorrendo aí. Vocês entraram em contato com a empresa? A gente entra em contato todos os dias, eles não atendem, e quando atendem fala que vai mandar no outro dia e esse dia nunca chega. Bom, os dois falaram sobre a empresa Manaus Ambiental. Eles ligam há exatos 30 dias que eles esperam que seja resolvido esse problema, mas infelizmente nada foi feito por parte da empresa que já deveria ter resolvido o problema. Agora, com relação às donas de casa, o problema da Rua 18 agora vai com a empresa Eletrobras Amazonas Energia, que esteve aqui na área há uns três meses atrás, trocaram os postes de madeira pelos postes de concreto, mas não colocaram a iluminação pública. Foi, isso mesmo. Até agora não colocaram. E isso vem prejudicando vocês? Vem, claro. Claro que vem. Como é que é durante a noite, principalmente vocês que têm crianças? É muito escuro aqui na rua, inclusive a gente botou uma lâmpada ali no poste, ligando no fio, para ver se ilumina mais as ruas. Mas o assalto está direto aqui na Rua 18. Todas as noites? Todas as noites. É muito melhor. Quando a luz estava aí, clareava mais a rua, agora é uma escuridão total. Nós podemos observar que existem um, dois, três, quatro, cinco, cinco postes que foram trocados. Todos aqui na Rua 18 do Lilo do Vale 2, mas a empresa Eletrobras Amazonas Energia não veio colocar a iluminação pública, que inclusive é cobrada nas contas de energia elétrica de cada residência. Todos aqui, todos nós pagamos por essa iluminação. Então, é direito e é dever da empresa colocar o mais rápido possível. Até porque é um direito de todo cidadão, né, que paga os seus impostos e contribui com a iluminação pública. Então, nós viemos aqui no Lilo do Vale, na Rua 18, chamamos a atenção da empresa Eletrobras Amazonas Energia com relação às luminárias e, é claro, também com a empresa Manaus Ambiental, que venha resolver o problema de vazamento aqui da Rua 18. As imagens são de André Luiz e a reportagem de Ademilton José para o programa da nossa gente, o Câmera 13. Bom, somos às 3 horas e 30 minutos em Manaus e é claro que eu fico indignado, principalmente com a empresa Manaus Ambiental. Primeiro porque hoje boa parte da cidade amaneceu sem água potável. E quando a empresa vai resolver, entre aspas, algum problema de vazamento na cidade de Manaus, onde a cidade já padece com falta de asfalto, de infraestrutura em alguns pontos, a prefeitura consegue fazer esse trabalho, deixa as ruas toda pavimentada, toda urbanizada, a empresa vai tentar tirar um vazamento e deixa exatamente essa porcaria que nós estamos vendo aí no ar. Isso é brincadeira, é uma falta de respeito com a população de Manaus. Não é só na Rua 18, ali no Rio do Vale, que está sofrendo com esse problema de vazamento, não. E o que é pior é que os diretores da Manaus Ambiental não têm a coragem de procurar fiscalizar como é que andam esses trabalhos que estão sendo feitos pelos seus funcionários. É inadmissível que a cidade de Manaus venha a sofrer com trabalhos sujos, porcos, feitos por essa empresa que não tem compromisso nenhum com a cidade de Manaus. Por outro lado, a empresa Eletrobras Amazonas de Energia, inclusive, nós queremos até parabenizar que atendeu o pedido da comunidade na troca desses cinco postos, que eram postos de madeira, que colocaram de concreto, mas a empresa esqueceu de colocar a iluminação pública, que garante a segurança da população, garante o trabalho da polícia que está 24 horas nas ruas da cidade de Manaus. E é claro que no escuro os bandidos levam vantagem. Então pedimos aqui à direção da Eletrobras Amazonas Energia que venha a colocar o mais rápido possível a iluminação pública em cinco postos ali na rua 18, no meu querido bairro Lírio do Vale. 13 horas e 33, na capital do estado, já na reta final do nosso programa. Quero parabenizar todos os aniversariantes da data de hoje, em especial, a esposa também do nosso repórter cinematográfico, André Luiz, a dona Lúcia, que hoje está rasgando mais uma folhinha, é claro que daqui a pouco tem uma grande churrascada na casa do nosso querido André, André Luiz. Gerson, rapidinho aqui, Gerson. Bom, eu fiz aqui um desafio, eu tenho 500 paus para encostar no meu Vasco, mas não apareceu nenhum flamenguista, não é, Gerson? Pois é, até agora não, e com certeza o Vasco hoje vai dar uma outra pilha no Flamengo. A ordem é a seguinte, pode apanhar até para o fast club aqui em Manaus, agora a ordem é derrubar o Flamengo. Derrubar e daqui a pouco a gente vai detenar esse derrubar. Vem aqui comigo. Bom, e é claro que no final do nosso programa eu quero registrar o falecimento na tarde de ontem do pai de uma das pessoas que faz parte da sociedade do Amazonas, o falecimento do seu Manuel Jaque, pai do nosso querido companheiro, o nosso vereador Medido Vale Santana do município de Iranduba. Então fica aqui todo o pesar da produção do Câmara 13, da família Band Amazonas, os nossos péssimos a você, companheiro Nedi, que papai do céu venha te proteger, venha te dar forças e com certeza ele atendeu o chamado do nosso pai eterno. Tá certo? Três horas e trinta e cinco minutos, a gente vai ficando por aqui, é claro que o programa volta amanhã, se Deus, nosso pai, assim o permitir. A todos vocês, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela sua prestimosa audiência e até amanhã, se Deus quiser. Boa tarde.